Se você ver ali que tá perdendo um dólar, um dólar e pouco, faz aquilo e vê cinco. Você já tá perdendo mais de cinco reais, entendeu? Às vezes você faz um trade ali, por exemplo, e sai com vinte dólares, né? A pessoa olha ali com seus vinte reais, não é vinte reais, não é mais de cem reais. Então, é bacana olhar o valor que tem. Assim não acredita, entendeu? O valor que tem. Se tem cem dólares lá pra poder investir, quanto foi colocado ali, o cara colocou uns quinhentos com o outro mais. Mas dependendo do valor da moeda no dia. Opa! Dependendo do valor da moeda no dia, entendeu? Então, pra você ver como que são as coisas. Então, isso no início, assim, a gente fica pãoando um pouco em relação à questão de valores, né? Então, é difícil. Isso, gente, falar com vocês a verdade, que parece que é uma coisa fácil, mas não é, bem? No mesmo momento que não é fácil, é. Se você realmente sabe o que que tá fazendo, que tá dentro de um certo gerenciamento, vai embora, né? E aí, igual eu tô falando, igual eu mesmo, se for pra mim, tipo assim, desenvolver um celular, desenvolver um microchip, ou alguma coisa do tipo, eu não vou dar conta, sei lá, nunca. Só se, sei lá, é muito difícil mesmo. Não vou conseguir fazer uma programação, por exemplo, de um robô, eu não vou conseguir. Mas hoje em dia, já tem o que? A inteligência artificial que consegue te ajudar a criar tudo isso. Mas até pra ela criar, você tem que saber o que que tá perguntando, o que tá digitando, o que tá fazendo pra poder conseguir chegar lá, né? Simplesmente, ela vai fazer tudo e te entregar tudo pronto, funcionando. Não, né? Então, até pra perguntar, você tem que saber o que pergunta. Se saiu errado, você tem que saber o que pergunta pra corrigir. Qual é a linha ali que tá errado, né? Qual é o comando que não deu certo. Então, às vezes, ali é uma barra, né? Um sinal. Às vezes, é qualquer coisinha ali que ficou errado. Então, ela vai corrigir novamente. E você vai ir testando. E até pra testar, você tem que saber testar, onde testa, como testa, né? Então, quando fala sobre isso, dá a impressão que as coisas são simples. Mas não é tão simples. Agora, quem, por exemplo, não para nem pra pensar sobre isso, não para pra pensar daqui 20 anos, como que o mundo vai estar? Aí tem gente que só pensa o seguinte, ah, a tecnologia tá avançando muito. Já tem aí carros, né? Já lançou aí a questão de moto, voadora, carro, voador. Então, tá nessa linha. Mas, peraí, quem é que tá fazendo? Quais são as empresas que tá fazendo? Qual é o país que tá desenvolvendo? Quais são os países que estão sobressaindo? Quem realmente tá investindo em relação a essa tecnologia, né? No Brasil, o que mais tem é a energia solar direta. Mas vocês viram aí que não é tão simples hoje em dia pra ficar colocando energia solar. Isso daí, na realidade, acredito que deveria ser expandido de uma forma pra facilitar a vida dos brasileiros. Principalmente aqui em Minas Gerais, que tem sol praticamente um ano todo. Aqui no interior de Minas, aqui tem muito sol. Então, tipo assim, olha como que são as coisas, né? Então, hoje em dia, é muito imposto, é muito complicado pra você. E hoje em dia, se você ganhar uma grana, dependendo de quanto você ganha e como você ganha, aí o governo vem e te toma praticamente tudo. Então, é óbvio que você vê como que é difícil. É difícil. O trem é complicado, complicado. Mas é o sistema, né? Então, quem não para nem pra pensar nada disso, nada disso, e deixa o negócio ir fluindo, o barco indo e o pau caindo na folha? Daqui a 20 anos, como será que vai ter o mundo? Quais serão os países que realmente vão ficar totalmente mais desenvolvidos do que outros? Além que, tem vários países aí que pra dominar outro, é fácil, fácil. Tem gente aí que acha que o país tem toda a segurança, tem poder de armamento, esse negócio tudo. Mas na realidade, não tem não. Não tem não. Vou nem citar não pra não dar problema. Mas você sabe muito bem. Com certeza, quem tá por dentro sabe. Tem países aí que acham que tá realmente protegido por causa das forças armadas e tudo. Mas o pessoal não tem o preparo. Não tem. Não tem o preparo. Então, se realmente vinha a guerra mesmo, alguma coisa assim, como que vão lidar com isso? E outra coisa, o pessoal mesmo que mora na cidade de pedra, cidades aí completamente asfaltadas e tudo, né? Bola de apartamento, por exemplo. Se vir alguma coisa do tipo, e tiver escassa, escassas, né? A alimentação, a alimentação tiver escassa, como que vai fazer pra sobreviver? Será que já pararam pra pensar nisso? No Japão, o pessoal lá tem as mochilas de primeiro socorro. Aqui no Brasil tem o quê? Hum? Tem gente que não tem nem miojo guardado, no caso do bicho pegar, né? E no meu ver, pra te falar a verdade, o miojo, ele faz parte do kit de sobrevivência, o miojo. O miojo é um negócio que eu acho que todo mundo tem em casa. Porque se um dia o bicho pegar, qualquer lugar que tiver, que tiver miojo, é só esquentar uma água e jogar o miojo dentro. Pronto. Já tá no macarrão temperado, pronto pra uso. Ah, mas o miojo faz causar mal e não sei o quê, que tá bom. Você tá morrendo de fome, tá vendo um fimo passando fome. Você vai se preocupar com isso? Eu tô falando uma coisa fácil de fazer rápido, né? Um macarrão normal, ele também dá pra fazer. Também dá pra fazer. Mas eu acredito que o miojo, ele ia ter mais prático, ele ia ter mais rápido pra poder estar fazendo isso. Tem gente que concorda, tem gente que não. Mas é aquela situação que é como eu disse. Às vezes, a gente só pensa em certas coisas quando realmente tem que pensar. Tem gente que só aprende a fazer um arroz, um feijão, o dia que realmente é necessário fazer. Tem gente mesmo que cisma, falando que vai sair de casa, vai morar sozinho, não sei o quê, não sei o quê. Só que esquece, precisa de fogão, precisa de geladeira. Precisa de tudo isso. Ah, mas eu vou comprar marmitex. Tá, compra. Tem grana pra poder gastar todo dia pra comprar marmitex? Compre, hein. Mas antes disso, faz as contas. Quanto que é o marmitex? Que tamanho que é que você vai comprar? É o pequeno, médio ou grande? Quanto que vai ser isso? Agora você faz isso vezes dois. Você vai almoçar e jantar? Então é o valor que deu vezes dois. E aí, quanto vai dar no final do mês? Vai dar X. Aí tem cachorro, tem água, tem luz, tem internet. Né? Tem várias coisas. Às vezes tem carro, tem moto. Aí tem também o combustível. Depois tem questão de documento. Né? E aí? Tá colocando na ponta da caneta tudo isso, quanto que vai ser? Então tudo tem que ser pensado. E hoje em dia eu notei que tem muita gente que pensa só no hoje, né? Tem gente que só pensa no hoje, no hoje, no hoje. A inteligência artificial, ela veio aí realmente pra revolucionar. E tá revolucionando. Só que tem também as pessoas que pensam o seguinte, apenas no... Tudo que a inteligência artificial tem ali, aprendeu com o ser humano e é tudo pré-programado. Gente, para e pensa comigo. Gente, se a inteligência artificial, ela aprende com o ser humano, imagina como que vai ser... Opa! Vai ser daqui um tempo, na onde? Que já tem vários anos... Deixa eu ver quem é que tá me ligando aqui. Número doido que eu nem sei quem é. Toda hora um número doido me liga aí. Então daqui vários... A inteligência artificial já tá aí há vários anos aprendendo com o ser humano. Às vezes você pesquisa ali, por exemplo, na internet alguma coisa. Tem ali uma inteligência por trás que tá aprendendo tudo. Ou seja, o ser humano pesquisa porque tá com dúvida. E aí muitas vezes ele aprende com o quê? Ele aprende com a pesquisa. Mas como que você sabe se aquela pesquisa realmente... Ela é o correto? Ah, mas é... É do Seistal, é confiável. Ele é baseado na época de 1800 e sei quanto. É isso, aquilo, aquilo. Tá com base nisso, aquilo. Ué! Tá com base naquilo porque é aquilo que tá sendo apresentado pra você aprender. Ou seja, você tá aprendendo o alvo que a pesquisa te mostrou que realmente é. Agora, se alguém, por exemplo, tem dúvida naquela pesquisa, tem dúvida naquela base... Opa! Pera aí! Você já parou pra pensar nisso, nisso, nisso? Por que que isso aconteceu naquela época? Como era feito isso? Realmente foi dessa forma? Quando aparece alguém pra questionar, essa pessoa muitas vezes é massacrada. Por quê? Porque ela tá saindo fora dos padrões, dos conceitos. Que ela tem que aceitar a doutrina, o que realmente é passado. E pronto, ele não pode realmente ter a sua opinião. Ah, mas é achismo. Ué! As descobertas anteriores, de vários e vários anos atrás, só foram descobertas por causa que alguém achou que aquilo era de outra forma. Alguém achou que poderia dar certo de outra forma. Ninguém tinha certeza de nada. Né? Na realidade, foram o quê? Especulações que acabaram dando certo, ou chegando no objetivo esperado. Esperado. Aí vai lá e leva o nome de fulano de tal, por exemplo. Ah, tal experiência foi fulano de tal que descobriu na década de tal. Espera aí, pô. Será que realmente foi ele? Será que foi? Ah, mas foi porque ele era inteligente. Tá, tá, beleza. A pessoa fala isso muitas vezes baseado no que leu ou no que estudou. Tá, tranquilo. Mas e aí? Será que naquela época lá não tinha outras pessoas mais inteligentes? Será que junto daquela pessoa que descobriu tal coisa não tinha? Era outra pessoa ali naquela época fazendo tudo? E foi aquela pessoa que tem uma certa influência, que acabou ganhando a fama em relação àquela descoberta? Né? Então tem tanta coisa que quando você para para questionar, para olhar, para analisar, é totalmente fora de muita coisa que a gente pensa. Hoje em dia mesmo tem muita coisa que várias pessoas estudaram há anos atrás, que hoje em dia você para para analisar quem realmente vai a fundo. Ele vê que tem algumas interrogações que nem a ciência explica. E aí? Um dos grandes mistérios mesmo são as pirâmides. Como foram construídas realmente a história, as histórias, que tem várias histórias em relação à questão das pirâmides. Mas uma teoria que eu acho que também pode ser possível em relação à questão das pirâmides... Mas será que essa coisa já está gravando até agora? Ui, chita! Caramba! Interessante! Está gravando até agora, achei que tinha parado de gravar. Uma coisa interessante, que acredito eu, que a gente deve também ter uma certa atenção. Eu não sei se ninguém já parou para pensar em relação a isso. Mas você sabe muito bem que dá para fazer blocos de terra. terra, argila, esses componentes para poder fazer blocos, que acabam ficando extremamente resistentes para poder criar blocos. Não é mesmo? Inclusive tijolo e tal, usa cimento e tal, mas naquela época poderia ter alguns outros componentes para poder fazer pedras e tudo. Na base de pressão, a pessoa vai socando lá em cima com o socador e vai pressionando, cada vez mais botando pressão, vai firmando e o negócio vai endurecendo ali, vai virando um bloco, vai virando um tijolo. Será que ali realmente na época das pirâmides, para e pensa comigo, talvez seja uma teoria besta, mas será que ali, será que eles não fizeram formas e aos poucos foram colocando terra e foram socando, socando e automaticamente foram fazendo aquelas pedras? Na realidade, talvez as pedras, talvez as pedras não foram colocadas e sim elas foram socadas. Na realidade, talvez era uma terra que acabou sendo socada e dando resultado a pedras. Ou seja, se você for parar para analisar, tem muita parede aí que o pessoal faz hoje em dia, usando terra, que o negócio vira uma pedra. Então, naquela época, talvez, foi terra socada e foi colocando moldes com taba e madeiras para poder fixar e automaticamente foram socando e foram levantando as pirâmides. Porque elas são feitas de blocos, os blocos gigantes, aí tem as teorias que foram alienígenas, que fizeram e tal. Mas quando a gente para para analisar, a forma dela, ela é feita em triângulo, só que tem degraus, você já reparou que não é reta. É até os blocos, assim, fazendo degraus. Então, ali, automaticamente, parece que aquilo foi feito justamente para poder ir afunilando e dando para poder compactar cada vez mais, fazendo aquele molde que a gente vê, hoje em dia, das pirâmides que hoje a gente vê pedra.